Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Go, 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 Power Rangers Tá, pare Bom galerinha, antes de começar o episódio eu queria falar pra vocês Que quem gosta dessa série aqui, quer essa série que continue Por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like Porque tem muita gente esquecendo de avaliar o vídeo com o like, galera Então meu, por favor, avalia o vídeo embaixo do lado Porque meu, é muito importante, me anima muito a continuar gravando a série, beleza? Bom, 3 e meia vamos ter Digimon 6 e meia vamos ter uma série nova aqui no canal Então 6 e 29, eu quero todo mundo presente aqui no canal, beleza? E 8 e meia vamos ter um vídeo do Wolf aqui cozinhando, velho Sim, eu fui cozinhar um negócio lá e mano, ficou muito bizarro o vídeo Então mano, vem aqui no canal conferir, beleza? Então, vamos lá né galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, o que eu quero fazer hoje? Eu quero comprar um negocinho aqui ó Olha o tosse, tem uns caras na minha casa Esses caras não estão pagando lugar pra mim não, não estão pagando lugar pra mim não, tá? Estão pagando lugar pra mim não, tô ficando bravo Nossa, ele tem uma chance aí, uma chance aí, uma chance aí, uma chance Ai, um Dragonite, ai, um Dratini na verdade Ah mano, ah mano, por que eles tem Pokémon legal e eu não? Ah mano, tudo isso na minha vida, minha vida é um cocô mano Minha vida é um cocô Tá, eu vou deixar os ovos aqui dentro Que eu não quero eles agora no momento não Eu quero fazer um negócio, eu quero vir aqui na loja Loja, 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 loja Eu quero vir aqui em itens Um Pokémon, qualquer Pokémon Shine Seus cash serão válidos em todos os nossos servidores Eu não tenho cash, velho Tá, como que eu não consigo comprar um negócio? Será que eu não tenho moeda aqui não, mano? Pelo amor de Deus Aqui ó, Pokémon moeda Será que agora eu posso comprar isso? Será que agora eu posso comprar isso? Vamos ver Ah, agora eu posso cipar, hein Cipar agora eu posso, hein Ah mano Ah mano Ah mano Como que eu consigo dinheiro aqui, galera? Eu tô pobre Eu tô pobre Eu não tô gostando disso daqui não Mas beleza Beleza, né Tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom Não tenho nada Também não vai ter nada Tá, beleza Beleza, beleza Eu vou sair então A procura de novas aventuras Eu vou levar alguns pokémonzinhos Que eu quero upar algum deles, né É bom eu upar algum deles Que eles não levam muito baixinhos, tá ligado? Eu quero levar Eu vou levar o Scissor também Vou levar o Swampert Vou levar o Lugenão O Lugenão Eu queria levar alguma coisa, mano Deixa eu realar eles aqui 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 Vai, 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 vai Beleza, 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 beleza Wolf, vem O que ele vai me dar esse cara, mano? Tô até com medo O que ele vai me dar? Tô até com medo O que ele vai me dar? Hypno Pera aí, pera aí, pera aí O cara tá me dando um monte de ovo Mano, eu não quero ovo não, pô Não pode ficar tranquilo Vou levar o Azul Mary O Azul Mary, boa, 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 boa Azul Mary Boa, 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 boa Eu vou quebrar aqui Agora que eu vou Eu não quero mais ovo não, pô Eu quero fazer os meus ovos depois Pode ficar tranquilo, cara Mas valeu a intenção, viu? Muito obrigado Tá O meu Shajar está level 53 O meu Mildo está level 55 O meu Blaziken está level 58 Eu preciso começar O Palos, né, velho? Esse é level 12, mano Esse é level é mó fraco ainda Isso que é complicado Eles são mó fraco Não acho que é mó level mó forte e tal Eu preciso de um bioma mesa também Eu preciso de um bioma mesa E eu curti, mano Só que eu não acho Não acho Simplesmente não acho 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 Tá, mas sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer uma... Máquina de fóssil lá, mano Deixa eu ver como que faz, mano Deixa eu colocar aqui no Google Que é melhor Pixelmon Eu vou colocar no celular, na verdade Eu acho que é mais fácil Acho que é mais fácil Eu vou colocar no celular Só que o meu celular está com 10% de bateria Eu estou com medo de não dar tempo Tá Pixel Bom É... Matine Mewtwo Vamos lá, vamos lá Vamos fazer aqui a máquina Porque eu quero fazer o Mewtwo perfeito, mano Eu quero fazer o Mewtwo perfeito Mewtwo Craft E o celular está coisando aqui, mano Não para de apitar aqui, não O bagulho, mano O bagulho não para de apitar aqui, não Ah, mano Eu não achei, velho Pera aí Fóssil Machine Pixelmon Parece que eu achei, galerinha Parece que eu achei Como que faz aqui Beleza Mas vai ser bem complicado Porque eu não tenho Muitas das coisas Que vai ser necessárias Então eu vou ter que minerar Bastante, tá ligado Eu vou ter que minerar Bastante Tem uma rapididade Aqui eu levo abaixo Vou matar ela Vou matar você, filho Foi mal Olha Que pena, mano Toma esse Blaze aqui Na cara Blaze aqui Vai Mentira, né Mentira, né Não é Blaze Nota Achei que você ia perder Esse lixo de De coisa Beleza Game moeda aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Tá, deixa eu entrar aqui Na minha casa Deixa eu entrar na minha casa E eu vou começar a fazer Na máquina de fóssil Então, né Bom Primeiramente Que eu preciso Preciso de Redstone Mano, pior que Eu não tenho Nada de minério Eu tô ferrado, mano Eu vou ter que Minerar tudo em offline Eu vou minerar tudo em offline Pra mim fazer meus negócios Mas beleza Eu quero batalhar Alguém Vem x1 Comigo Porque Eu quero o Meu tio perfeito Mano, eu quero o meu tio perfeito Vai Joguem aí Vai Não, não Não, não Peraí que eu tenho que Tenho que relar Tenho que relar Eu vou tirar x1 com os inscritos aqui Vai Eu vou tirar x1 com os inscritos aqui Vai, bora Bora, x1 com os inscritos Vai Vamos ver Tô com o meu melhor time Eu acho Vai, vai Alguém já comeu isso Vai, bora então Vai Nossa Metagross level 100 Meu Deus do céu Nossa senhora Tem nem graça, né Velho Nossa Nossa O que foi isso Mas quase matou Mano Nossa Quase matou Confusion Vai Dura que não dá pra matar Velho Não dá pra matar Esse Metagross Metagross level 100 Você é louco E drop up Vai Drop up Não dá não Mano Não dá não Ah mano Que coisa pelona Velho Que metagross pelão Mas eu quero matar ele Pelo menos Vai Ah mano Que apelão Ah mano Dá mais Porque riu Porque riu Dá 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 Ah mano Galera Tudo level 100 Não dá nem pra brincar Não quero mais brincar Não Eu não quero mais brincar Com vocês Não Eu tô bravo Com vocês Vocês são level Muito alto Filhão Não dá pra brincar Com vocês Não Olha Toma Desfraligator Toma Na mão Desfraligator Nossa Você é louco As caras são muito level Não dá pra brincar Não Galera Bom Então eu vou minerar Em offline Vou minerar em offline Vou fazer as minhas As minhas máquinas Beleza Vou fazer as minhas máquinas Vou fazer tudo certinho Vou fazer a máquina Do meu YouTube Vou fazer o meu YouTube Perfeito Vou fazer a máquina Do fóssil E vou upar mais Porque meu Eu tô precisando Mas eu não sei Como o parque Nesse servidor Tão rápido Galera Aparece com o pokémon Level 100 Mó rapidão Tá ligado Então eu espero Que vocês tenham curtido Galera O que é isso daqui Upadora Upadora Como assim Upadora Não entendi Não entendi Pokémon diferente Mano Pokémon estranho Eu vou tirar com você Vai Tá tudo travado Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.